Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Hoje, nós vamos fazer uma peça bem legal, que nós já fizemos algumas aqui durante a semana, porém, hoje eu vou fazer em outro formato. Eu vou utilizar essa régua aqui, desse gabarito que foi lançado essa semana, nosso gabarito em MDF, que tem os três modelos diferentes. É um kit com esses três modelos, cada modelo vai em cinco tamanhos diferentes. Então, nós vamos fazer uma peça hoje com fechamento de uma forma diferente. Como que nós iremos fazer? Eu vou pegar o modelo, você pode fazer, a forma que nós iremos fazer, você pode pegar qualquer um dos três modelos, tá? Eu vou escolher o modelo aqui pra fazer o fechamento diferente. Eu vou pegar nessa forma aqui, olha, da necessaire arredondada, e vou fazer o fechamento aqui em cima diferente. Todas elas, eu gosto muito de colocar este acabamento aqui no zíper, pra não ficar grosso na hora que você vai fechar, e também pra ficar um acabamento mais, eu acho que fica um acabamento mais bonito, porque o zíper fica todo pra cima, não fica nenhuma parte da cremalheira indo pra frente ou pra trás. Eu acho que fica um acabamento bem legal. Mas várias pessoas que me perguntaram se dava pra fazer com aquele outro acabamento com o zíper vindo até no final da peça. Tem jeito também, e eu vou te mostrar agora como fazer. A forma que eu vou fazer aqui, você pode aplicar em qualquer necessaire. Aqui no canal tem uma playlist só de necessaire, que tem mais de 140 modelos disponíveis. Então, essa forma que nós iremos fazer, você pode aplicar em qualquer um modelo. Elas tem várias aulas onde eu ensino a fazer os moldes também. E essa aula, aqui, nós iremos utilizar o nosso gabarito. Aqui, ó. Uma dica é você deixar elas todas guardadinhas dessa forma, né? Depois que você abriu, coloca em um pacotinho, porque às vezes ela pode sair ali uma de dentro da outra, e como tem alguns moldes que são pequenos, você pode perder. Então, eu coloco todas elas aqui dentro. Ela acaba saindo mesmo de dentro da outra, não tem jeito. Mas elas todas se encaixam. Aqui, eu vou utilizar deste modelo da arredondado. Vou fazer neste tamanho aqui, olha. Penúltimo tamanho. Veja só como que é fácil de tirar uma aqui de dentro da outra. Vou fazer neste tamanho aqui. Eu vou aproveitar um pedacinho de nylon acoplado, que eu já tenho, que vou fazer... Deixa eu ver, eu ia fazer nessa maior... Nessa segunda, né? Maior. Mas eu vou fazer neste daqui, que vai dar pra eu aproveitar meu nylon acoplado, que eu vou utilizar pra estruturar. Vai dar certinho. Então, dá pra eu aproveitar ele. Como que eu vou fazer? Vou mostrar todo o processo do início ao fim. Pra fazer essa daqui, eu vou usar retalhos. Então, eu não vou cortar direto aqui no tamanho do meu molde. Mas eu vou cortar dessa forma, olha. Corto ele um pouquinho maior. Que é pra pregar, né? Aqui, os retalhos. E depois, eu venho recortando de acordo com o meu molde. Quando a gente vai trabalhar com os retalhos aqui, eu gosto muito de trabalhar com as tiras de retalhos, né? Então, eu faço dessa forma. Corto aqui o meu molde um pouquinho maior. E depois, eu venho recortando. Aqui, no caso, o estruturador. Vou utilizar o nylon acoplado. Se você não tiver o nylon acoplado, pode utilizar também a manta resinada, o feltro, a entretela, o TNT, acima do TNT 100. E esse pedaço que sobrou aqui, eu não jogo fora. Porque com ele, ainda dá pra fazer outra coisa. Aqui, olha. Eu posso não fazer essa, mas posso fazer essa menorzinha. Aqui, olha. Dá pra fazer um lado aqui, outro, outro mais pra cima. Então, dá pra aproveitar bastante aqui os retalhos. Agora, eu tenho um recado importante pra te dar. Se você ainda não adquiriu o seu kit de gabaritos, que o kit vai com três gabaritos, pra você fazer estes três modelos de necessaire aí na sua casa, em cinco tamanhos diferentes, ainda dá tempo de adquirir, pagando apenas R$59,99 nos três, tá? Então, sai o quê? A R$20,00 cada um. R$59,99 o kit com estes três modelos. Esses modelos não são vendidos separadamente. Os gabaritos vão com cinco tamanhos diferentes. Já tem aula aqui no canal ensinando a fazer os três modelos de necessaire. Necessaires fáceis de fazer, pra você fazer, vender, presentear, aproveitar épocas festivas pra vender bastante aí no seu ateliê. Aqui, por exemplo, temos o modelo trapézio. Este modelo de necessaire. Aqui tem o tamanho grande e outros quatro tamanhos. Tem a necessaire arredondada e tem a necessaire tradicional. O molde é em MDF e ele é destacável. Então, aqui, olha, é só você apertar que vão saindo os moldes pra você fazer a sua peça aí na sua casa. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp aqui da lojinha do canal, solicitar o seu catálogo. Todos esses materiais que nós utilizamos pra fazer essas necessaires tem à venda aqui na lojinha do canal. Com a arja tricoline, zíper, cursor, nylon coplado. Tem à venda aqui na lojinha do canal. Então, basta você escolher o que mais combina aí com o seu ateliê, a cor que você mais gostar, e fazer o seu pedido dos seus materiais. Entre em contato aqui com a lojinha e solicite o catálogo. Temos várias coisas disponíveis, vários aviamentos, tecidos, zíper. Tenho certeza que você vai gostar. Nós enviamos pro Brasil inteiro. Como eu te falei, nós iremos utilizar retalhos aqui. Eu vou pregar nesse lado da espuma. Vou deixar esse lado liso aqui pra poder desenhar o nosso molde. Vou pegar aqui algumas estampas. Eu 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 vou pegar aqui algumas estampas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E risco aqui desse lado, que é mais fácil pra eu ver, né? O trabalho com os gabaritos ajuda bastante. Que assim suas peças vão ficar todas certinhas, não vai ter erro. E facilita muito também pra quem está começando na costura. Até pra quem já costura mais tempo também facilita muito, né? Na verdade, isso aqui adianta muito o processo de confecção das peças. Aí, aqui na lojinha tem tricoline, tem nylon acoplado, tem zíper, tem dessa caneta que eu sempre utilizo. Tem de tudo, tem tesouro, tesouro de picotar. Ficou dessa forma. Quando a gente trabalha com os retalhos, né, nesse estilo, a gente não pode cortar direto aqui quando a gente risco nosso molde. Porque senão, as beiradinhas do tecido vai levantar, vai sair tudo do lugar. Então, antes de cortar, a gente vai levar lá na máquina e passar uma costura em cima dessa marcação e cortar um milímetro pra fora. Aqui agora eu venho e costuro bem em cima dessa marca que eu risquei. É só fazer isso aqui. Bem rapidinho. E vou cortar também uma vez no meu tecido de forro, que eu vou utilizar pra fazer essa peça aqui. Ah, falando em tecido de forro, tem várias promoções de tecido de forro aqui na lojinha, tá? Na verdade, são tricoline 100% algodão que você pode utilizar pra fazer a peça inteira. Eu coloco como forro porque eu gosto de utilizar tricoline para o forro das minhas peças também. E como ele está com preço tão legal, vale a pena você tirar um pouco ali dele pra colocar no forro. Está apenas R$13,99 o corte com 50 por 1,40. O corte de meio metro. Três estampas. Agora que eu costurei ele todo, sim, eu posso recortar que esse tecido já não vai levantar mais. Agora eu venho e recorto um pouquinho pra fora de onde eu costurei. Dessa forma. Desse jeitinho. Essa peça vai ficar linda. As peças feitas em retalhos dessa forma se tornam peças únicas, exclusivas. Ficam muito legal. Você gosta de trabalhar com esse tipo de técnica? Essa daqui que nós utilizamos hoje se chama Crazy Patchwork. Existem várias técnicas de trabalhar com os retalhos. Essa daqui é conhecida como Crazy Patchwork. Veja só. Agora você vai ver como que eu prego o zíper nessa peça e vai me falar qual dos dois você acha mais fácil, tá? E qual que você acha mais bonito também. Eu estou utilizando o zíper aqui de 5 milímetros, mas se você quiser você pode utilizar o de 3 milímetros também. Vou colocar a cremalheira frente com o meu tecido principal. Vou deixar um pouquinho sobrando nas laterais pra montar aqui a nossa peça. Eu deixo pregada aqui uma fita métrica, que na verdade é até uma régua, né? Pra medir as minhas peças aqui, ó. E só medindo, você vai precisar de um zíper de 25 centímetros pra pregar nessa peça aqui, tá? Eu vou moçurar. Coloco frente com frente. E venho costurando. Eu gosto de costurar primeiro no tecido principal e depois eu costuro no tecido de cor. Até que esse daqui não ficou virando tanto, mas eles costumam virar um pouquinho. Então, o que é que a gente faz? A gente vem e dá uns piques aqui no zíper. Na parte arredondada. Essa tesourinha que eu estou utilizando aqui se chama tesourinha de precisão. Ela tem uma mola que ela fica só aberta. Aí, quando você fecha e abaixa isso aqui, ó, aí ela fica fechadinha, a trava. E aqui é a capinha, que você não pode deixar essa ponta bater no chão. Porque se bater no chão, já era a precisão do tesouro. Aí, ela não corta bem mais, tá? Aqui a gente coloca frente com frente. E vem costurando. É uma outra coisa que uma seguidora me perguntou também se eu não alfinetava muito as minhas peças pra costurar. Porque eu não tinha reparado, você tinha visto eu alfinetando. Eu alfineto muito pouco essas peças assim, porque o molde está bem certinho. Então, não vai dar errado. Quando eu alfineto é ali perto do zíper, onde não pode sair desencontrada a costura, né? Que eu desbati a minha costura. Aí sim que eu alfineto. Quando tá arredondado assim, o jeito mais fácil é alinhar aqui por baixo, tá? Alinhou. Veio por aqui, segurou no zíper. Vai começar a costurar daqui. E você já está inscrito aqui no canal? Se ainda não está inscrito, clica no botãozinho de se inscrever. E clica no sininho pra ativar todas as notificações. Ativando todas as notificações, o YouTube te avisa sim que eu postar uma aula nova. Aqui tem aula nova todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Então, se você ainda não se inscreveu, não perca tempo e se inscreva. Pra você não ficar fora de nenhuma novidade. E agora eu jogo o tecido de fogo pra trás. E vamos rebater aqui essa costura. Lembrando que se você quiser adquirir aqui o seu gabarito, basta entrar em contato por este WhatsApp. Que fica aparecendo aqui em cima, que eu envio o catálogo todinho pra você. Veja lá, dessa forma. Agora a gente não pode esquecer de colocar o cursor. Ah, e outro detalhe. Se você for pregar a sua etiqueta, você já prega ela aqui agora. Se for costurar, se for bandeirinha. A minha, que eu vou pregar aqui, ela é costurada à mão. Então, eu posso costurar ela depois de pronto. O zíper sempre vai abrir da esquerda pra direita. Então, eu vou encaixar ele neste lado aqui. Nossa, a peça nem precisou destacar o zíper todo, né? Pra poder montar. Pra rebater aqui as costuras. Então, nem precisou. Ficou bem fácil. Deixou ele aqui no meio. Agora, vamos encontrar frente com frente. Separo aqui esse de forno. Costuro embaixo todo, costura reta inteira. Aqui embaixo, eu vou costurar e vou deixar uma abertura pra desvirar. Esse é o jeito mais fácil de fazer essa peça. Costuro um pouquinho de um lado. Agora, eu vou passar uma costura. Preste atenção nesse detalhe, tá? Que isso aqui vai fazer toda a diferença. Começando do tecido principal pra baixo. Porque esse zíper, ele tem que ficar virado aqui para o lado do forno. Desse jeito. E quando for costurar o outro lado, eu vou começar deste lado. Não vou começar do lado do forno, sabe por quê? Se eu começar do lado do forno, esse zíper vai virar aqui pro lado de dentro da peça. Eu não quero que isso aconteça. Pro lado de fora, né? Na verdade, vai ficar aqui pra cima. E ele tem que ficar voltado para o lado do forno. Isso aqui faz diferença na hora que a peça está pronta. Costuramos um lado, agora vamos costurar do outro lado também. Depois, eu vou comparar as duas pra você me falar qual dos dois modelos de zíper fregado você prefere. Olha lá, tá vendo? O zíper ficou voltado para o lado do forno. Aqui, agora é só cortar o excesso. De um lado e do outro. Vamos abrir as caixinhas de leite. Pode abrir ou então virar um pedacinho pra cada lado. Aqui, abrimos. De um lado e do outro. Detalhe que a costura sempre tem que ficar voltada pro mesmo lado. Então, se aqui ficou voltado pra cá, aqui também tem que ser. Agora, vamos desvirar a nossa peça. Abre aqui o meu zíper. Vou fechar essa abertura por onde nós desviramos. Vou usar aqui o vincador. Empurra bem todos os cantinhos. Eu gosto de pegar um pedacinho de fita dupla face. Colo na minha etiqueta pra não sair do lugar na hora que eu estiver costurando. Essa etiqueta, eu tenho ela à venda aqui na lojinha do canal. Posso fazer com o seu nome, se você quiser. Ou com a frase que nós temos aqui. Escrito feito com amor. Temos dela com fundo cru e com fundo branco. Com fundo cru, valor R$1,00 a unidade da etiqueta. E com fundo branco, R$1,50. Aí, o pedido mínimo personalizado são 20 unidades. Eu posso colocar o seu nome, o nome do seu ateliê, seu telefone, o seu Instagram. Um desenho. Vou te mostrar alguns modelos já prontos aqui. Que nós já fizemos e já entregamos. E aí, mamãe, uma casinha pra qual animal? Olha o animal que tá aqui dentro. Vamos ver? Vamos buscar lá. Vamos buscar lá. Que lindo, filho. Sabe qual é o nome dele? Não, qual? É o nome de um bombom que vem na caixa de bombom. Qual que é? Da Nestlé ou da Lacta? Algum desses. Como que chama? Choquito. Ah, Choquito. É de qual? Choquito é de qual, amor? Acho que é da garota, não? Choquito? É. Deve ser mesmo. Deve ser mesmo, né? Choquito é de qual é a ideia. Não é? Choquito. Aqui, gente, já tem essas etiquetas. Dá pra fazer dessa forma. Pode colocar seu nome, seu telefone, nome do seu ateliê, um desenho. Aqui tem um gatinho. Aqui tem um coração, uma máquina de costura. A maioria coloca máquina de costura, que fica bem legal. Pode colocar aqui seu telefone, seu Instagram. Pode escolher da forma como você quer fazer. Nós fazemos e enviamos pra todo o Brasil. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Uma linda Necessaire arredondada, feita utilizando os retalhos de tecido. Veja só como que ela ficou aqui por dentro. Acertando aqui o tecido de forro. Veja só como que ela ficou linda. Uma peça fácil, rápida de ser feita, que agrada a todos. Pode ser utilizada pra guardar mais diversas coisas, como maquiagem, documentos, medicamentos. Pode utilizar pra vários fins. O que é com C, com Q ou com K? K. É com K? É com K. Escreve certo aqui? Isso, escreve certinho. Fica dessa forma, depois de pronta, que nós colocamos a nossa etiqueta. Agora eu vou te mostrar ela em comparação com a outra, com a forma do acabamento do zíper. Aqui fica desse jeito, tá? Aqui o acabamento do zíper. Essa parte, eu particularmente prefiro o acabamento desse jeito. Mas como me perguntaram se dava pra fazer nesse outro formato, a resposta é sim, dá pra fazer assim. Agora, se eu for escolher qual dos dois acabamentos eu prefiro, eu sempre digo que eu prefiro este. Porque aqui o zíper fica todo pra cima. E nesse formato ele não fica. Um lado da costura fica mais pra trás do que o outro, não fica mais pra frente do que o outro. Não tem como se encontrar aqui perfeitamente, olha lá. Não tem jeito, isso aqui não vai encontrar certinho mesmo, mas fica legal também. Mas, se puder, opte sempre por este acabamento, que fica mais bonito. Se você olhando assim, olha, fica um acabamento mais legal. Vou colocar mostrando de frente, pra você me dizer aí na sua casa, qual dos dois acabamentos você prefere. Sem olhar a estampa, tá? Só o acabamento mesmo. Este acabamento do zíper assim, né? Que na verdade o zíper não tem acabamento, né? Ele foi costurado todo junto com a peça. Ou com o acabamento dessa forma. Me diz aí. Os dois aqui, os dois zípers que eu utilizei, são de cinco milímetros. Então, eu gosto muito de utilizar essa técnica. É uma técnica que eu mostrei. Eu sempre faço, em todas as necessaires que eu vou fazer, eu sempre faço nessa técnica. Independente do tamanho da necessaire. Você vai ver que essa daqui, olha, menorzinha de todas, que cabe um batom aqui dentro. Eu utilizei a mesma técnica para o zíper ficar todo aqui pra cima. Então, é uma técnica que eu gosto muito. E você, o que você achou? Gostou desse resultado? Me fala aí, olha lá. Que é em todos os tamanhos, utilizando o mesmo formato de acabamento. Agora, se você for fazer uma peça assim, você faz a coleção toda dessa forma, né? Sem acabamento, faz em todos eles. Vai fazer vários tamanhos, faz todos eles sem o acabamento. O que você achou da nossa peça? E da nossa criação com os retalhos? Você gostou? Se você gostou, já comenta aqui. Se quer aprender mais técnicas utilizando os retalhos, comente aqui mais retalhos, que eu trago mais pra vocês. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula de hoje. Ah, aproveitando pra atualizar o sorteio, máquina e acessórios. Já passamos de 65% dos bilhetes vendidos. Então, se você ainda não adquiriu o seu bilhete, vem adquirir. Apenas R$4, você já concorre a cinco prêmios. O primeiro prêmio tem essa máquina linda, 1522 RD da Janome, que vai pra algum ganhador ou ganhadora em qualquer lugar do Brasil. Então, não perde tempo. Vem participar desse sorteio. Esse já é o nosso sexto sorteio. E o último sorteio com máquina de costura. Então, não perde tempo, não. Adquira seu bilhete. Se você já adquiriu seu bilhete, boa sorte. Lembrando que quanto mais bilhetes maiores, são as chances de você ser sorteada. O sorteio será realizado assim que estiver com 100% dos bilhetes vendidos. A solicitar o catálogo aqui na lojinha do Canal da Rosa, basta mandar uma mensagem para este WhatsApp, que fica aparecendo aqui em cima. Lembrando que o prazo para atendimento é de até 72 horas. Então, aguarde um pouquinho que nós iremos responder a todos. A demanda está muito alta. Eu tinha avisado que a promoção das réguas iria até o dia 20 de abril de 2024, pelo valor de R$59,99. E após essa data, ela iria para o valor normal de R$74,99. Mas não, eu vou segurar essa promoção até o final deste mês. Porque o atendimento aqui está somente eu e Anderson. Então, quando você mandar essa mensagem, se não for eu que te responder, será o Anderson. Então, aguarde um pouquinho que nós iremos responder a todos. Qualquer dúvida, manda uma mensagem no WhatsApp que eu terei o maior prazer em te ajudar. Muito obrigada e até o próximo vídeo.